É, vou tomar um louco meu compadre Rogerinho Só sou agora Adriano Mineiro É que hoje eu vou beber E a coragem vai chegar Pois preciso de um qualquer E nem sei onde arrumar É que hoje eu vou beber É que hoje eu vou beber É meu amigo, se eu tivesse dinheiro eu bebia era todo dia A coragem vai chegar Tem que chegar, né meu pão? Pois preciso de um qualquer Com a casa de Lu e Rogério E nem sei onde arrumar Sem querer ser orgulhoso Olha a situação Pois amigo de verdade Nem se liga na razão A coisa tá piorando Aluguel tá atrasado E o patrão só enrolando Pra pagar meu ordenado O fiado tá crescendo Mais do que barba de bote Tô devendo a padaria E o boteco do bigode E aí? Tô devendo, tô devendo Sei que Deus vai pagar Mas quem não deve me ocupar Qualquer dia eu te pago Não vou morrer sem pagar Tô devendo, tô devendo Sei que Deus vai me ajudar Qualquer dia eu te pago Não vou morrer sem pagar É que hoje eu vou beber E a coragem vai chegar Pois preciso de um qualquer Quem tá tendo aí? Arrumar E nem sei onde arrumar Libera o trocado aí, Gugu É que hoje eu vou beber E a coragem vai chegar Pois preciso de um qualquer E nem sei onde arrumar Sem querer ser orgulhoso Olha a situação Pois amigo de verdade Nem se liga na razão A coisa tá piorando Aluguel tá atrasado E o patrão só enrolando Pra pagar meu ordenado O fiado tá crescendo Mais do que barba de bode Tô devendo a padaria E o boteco do bigode Tô devendo, tô devendo Tô devendo me ocupar Qualquer dia eu te pago Mas nesse Brasil quem não tá Não vou morrer sem pagar Tô devendo, tô devendo Mas meu nome não tá no SPC não, hein Qualquer dia eu te pago Não vou morrer sem pagar Tô devendo, tô devendo Sei que Deus vai me ajudar Qualquer dia eu te pago Não vou morrer sem pagar Tô devendo, tô devendo Sei que Deus vai me ajudar Qualquer dia eu te pago Não vou morrer sem pagar É que hoje eu vou beber É que hoje eu vou beber Criar coragem Pois preciso de qualquer Falta quebrando E nem sei onde arrumar Mas eu vou arrumar um emprestado aí É que hoje eu vou beber É que hoje eu vou beber É que hoje eu vou beber Salve seu Zé Meu padrinho E nem sei onde arrumar É que hoje eu vou beber É que hoje eu vou beber É que hoje eu vou beber